Uma iniciativa que tem o objetivo de promover a inclusão social e diversão para crianças, jovens e adultos com deficiência. É o projeto Meu Sorriso, que faz ainda com que o esporte se torne uma realidade na vida de quem enfrenta limitações de mobilidade. O presidente do projeto, Frederico Matos, também conhecido como Fred Matos, é nosso convidado aqui no ICA Bahia com ele, que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Fred. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Inicialmente, obrigado pela oportunidade de estarmos aí apresentando o nosso projeto. Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto e como é que as pessoas com deficiência podem tirar proveito, Fred. Esse projeto nasceu de uma demanda pessoal da nossa família. Eu tenho uma princesa de 13 anos e a gente vivencia a dificuldade de estar nos espaços públicos com ela, já que ela tem uma restrição de mobilidade significativa associada a um atraso cognitivo. E faço com que, poxa, se eu quiser dar uma pedalada na orla com ela, é missão impossível. Se eu quiser andar com ela na orla, é missão impossível. Se eu quiser participar de, por exemplo, ir à praia. É muito complicado. Então, essa demanda faz com que a gente entenda que outras famílias também possuíssem essa demanda. E começamos a conversar e ver que isso aí era uma realidade de Brasil, né? E resolvemos começar esse projeto. Eu e um grupo de amigos em 2019. Eu sei que, inclusive, você teve uma experiência fora do Brasil, morou nos Estados Unidos com a sua filha e lá acabou vendo que é uma realidade bem diferente dessa nossa aqui. Foi um motivador a mais para você partir para essa iniciativa, Fred? Foi. Foi sim, por quê? Esse presente que a vida me deu me abriu a cabeça para entender como a infraestrutura de uma cidade, ela favorece a reduzir essas barreiras. Tem um vídeo que eu até publiquei em meu Instagram pessoal sobre como a minha filha, mesmo com todas as limitações, ela aprendeu a nadar. Nadar com o pé de pato, né? Mas conseguia nadar. Mas isso só foi possível que havia disponível uma piscina, que essa piscina tinha associado um vestiário, que a gente chama de family, né? Para a família. E tinha uma escadinha, uma garrafa para descer, então fazia com que eu pudesse ir sozinho com ela fazer essa atividade. E isso ela se desenvolveu, se divertiu. Eu também me divertia. Era um momento de lazer também meu. E a gente conseguia manter uma saúde, uma rotina positiva com ela. Esse projeto Meu Sorriso, ele é fruto de uma organização sem fins lucrativos, que você acabou fundando também. Me corrija se eu estiver errado, mas é a organização Meu Sorriso, não é isso? É, ele chama-se Associação Meu Sorriso. Sim. Então, eu e o grupo de amigos, nós registramos uma associação, então ela tem CNPJ, ela tem uma identidade jurídica, né? Para poder dar a tranquilidade para que os investidores sociais queiram nos apoiar. Como é que funciona esse nosso projeto? Nós captamos recursos através de doações, através de algumas campanhas, e todo o recurso é destinado ao desenvolvimento de equipamentos, como, por exemplo, os tricícolos, ou então adaptações, como, por exemplo, suportes, a gente levou, por exemplo, a gente levou uma família com um filhinho com parede cerebral para passeio de canoa. E essa família jamais poderia ir fazendo passeio de canoa se não houvesse a adaptação de um assento para o filhinho deles. E aí foi uma manhã super prazerosa, né, que os pais se divertiram, tanto quanto o filho, e assim a gente vai desenvolvendo. Então, todo o recurso é destinado ao desenvolvimento, à adaptação, ou aquisição, se houver no mercado, desses equipamentos. E equipamentos que acabam... E equipamentos que não serão doados individualmente. Sim. Esses equipamentos, eles serão compartilhados, para que a gente possa estimular o máximo possível de famílias a descobrirem o prazer, que é fácil, que é possível, estar no meio dos demais curtindo a vida. Ou seja, equipamentos compartilhados para famílias que têm pessoas com deficiência. Em geral, qualquer um, nesse caso, nessa situação, pode procurar a organização, essa organização Meu Sorriso, para tirar proveito desses equipamentos. Pode, pode. Claro que cada deficiente é um desafio para a gente. Eu costumo dizer que o universo de pessoas com deficiência, ele torna muito mais claro para todos nós que cada pessoa é uma pessoa. E, mas, é o que eu sempre falo, essa família estraga, vamos nos encontrar, vamos fazer um teste, vamos ver como é que a gente pode adaptar as coisas. E cada pessoa é uma missão para a gente, para fazer com que essa família, que esse PCD, ele esteja junto com os demais. Fred, existe algum tipo de interlocução com o poder público, para também aproveitar essa discussão que vocês trazem e melhorar o serviço de acessibilidade para as pessoas com deficiência? Ou isso ainda é um dos grandes desafios? Fernando, eu vou dizer a você que a gente sempre pensa nessas coisas. É impossível dissociar você querer estar no ambiente público e não visualizar as limitações, as barreiras impostas pela falta de infraestrutura. Eu acho que nossa cidade melhorou muito de 10 anos para cá. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Eu não sou daqueles que acham que é tudo bom ou tudo ruim, mas eu acho que ainda tem muita estrada a ser percorrida. Eu costumo dizer, por exemplo, de um cadeirante resolver sair, vou dar um exemplo, do shopping em Taigara. Até a orla de cadeira de rodas, eu duvido que ele consiga, se não for pela rua. Então a gente tem diversos aspectos que ainda precisam ser trabalhados, mas que ainda não é foco da gente. Até porque essa dificuldade toda que você cita é um dos focos dessa discussão. Não é porque a gente está falando aqui do quê? Da carência de dispositivos, de uma infraestrutura, de processos adaptados que viabilizem não somente o acesso a esses locais, mas a efetiva participação das pessoas com deficiência nas atividades cotidianas. É uma discussão que tem que ser aprofundada, né Fred? É, Jefferson, com certeza. Eu acho que o nosso trabalho é de tornar, de forma mais clara, essa demanda. As famílias, elas entendem isso. Quem milita na área de pessoas com deficiência, quem trabalha, enxerga bem essas limitações. Mas é um processo evolutivo que a gente precisa caminhar, com certeza. A infraestrutura da cidade impacta muito. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma reforma da orla maravilhosa. Nossa orla está lindíssima, mas não tem piso tátil. Para deficientes visuais poderem fazer sua atividade física, por exemplo. Nós temos um atleta deficiente visual chamado Paulo Atleta, né? Lá no Instagram, dá para o pessoal acompanhar ele. Ele não consegue sozinho sair de casa e fazer a sua atividade física. Porque não tem piso tátil, por exemplo, em toda aquela região ali do centro de comissagem. É, só parte da orla que tem o piso tátil, né? Isso, isso. E aí, se uma parte tem e a outra não tem, é meio que você colocar um trem que só tem um trilho até um determinado ponto. Exatamente. Tem uma questão também que é um desafio para as famílias com pessoas com deficiência, que é o acesso a saber quais são os direitos dessa pessoa. A associação também trabalha nesse sentido de mostrar os caminhos para que as famílias com pessoas com deficiência tenham acesso aos direitos que são garantidos pela legislação, mas que são negados pelo Estado brasileiro? Não, Fernando. A gente não conseguiu ainda abraçar isso, não. Hoje nós estamos no tentar trabalhar o lado lúdico da vida, né? E é trazer momentos de alegria, infartes a todas as dificuldades, que a gente consiga mostrar para essas famílias que é possível, que é fácil, que é prazeroso, chamar um grupo de amigos e dar um passeio na orla. Essa, eu vou dizer assim, seria a nossa grande vitória se a gente conseguisse ver com uma certa frequência, por exemplo, um cadeirante correndo na orla com uma cadeira triciclo, daquela de atletismo, né, aproveitando a oricíada, junto com outras pessoas, junto com a namorada, junto com o pai, com a mãe, junto com um grupo de amigos. Nosso grande objetivo é esse, é que a gente consiga trazer essa ludicidade à vida dessas famílias, dessas pessoas. E, bem, a partir daí, uma coisinha atrás da outra, a gente vai conversando, mas, assim, o apoio a direitos ainda não é algo que a gente consegue abraçar. E com relação a essas conquistas que você fala da parte de ludicidade, de ter algum tipo de prazer através de uma prática de esportes ou de atividade física, vocês contam com o apoio de instituições, até privadas e outras associações, para, de alguma forma, ampliar a voz de vocês nesse sentido? É, estamos começando, Fernando, e até então nós estamos desenvolvendo as adaptações, né, desenvolvendo os equipamentos e contamos com uma lista de pessoas que se doam, né, desde um funileiro, uma pessoa profissional, liberal, que se doam, para poder nos ajudar a fazer uma solda. Há uma empresa, por exemplo, nós tivemos a Vila Estofados, que é uma empresa maravilhosa que faz esportamentos. Ela abraçou o projeto e ela faz todos os nossos assentos, sem nos cobrar um centavo. Os funcionários, quando eu chego lá na empresa, os funcionários me recebem de portas abertas. Só sorriso. A mesma coisa aconteceu com o pessoal das empresas de transporte do SN, plataforma, que também nos apoiaram. A gente teve uma metalúrgica, uma Detel Metalúrgica, com o Irênio, com o Cláudio, com o Jefferson. Poxa, eu chego lá e eles têm milhões de trabalhos para serem executados, mas largam tudo e vêm conversar comigo de coração aberto. Então, a gente tem contato com o apoio de empresas, de pessoas físicas e assim a gente vai tocando o projeto. Eu diria que a gente está bem no início, apesar do impacto que a gente já gerou em algumas famílias e do conceito da sensibilização realizada, da necessidade desses exercícios positivos. A gente está bem no início e a gente vai continuar com o apoio dessas pessoas para poder fazer, trazer mais equipamentos. Fred, há um que é de desenvolvimento tecnológico também, por parte do grupo? Ah, tem. Tem, porque o sonho... O sonho é o que nos leva adiante, né? Então, eu tenho... A gente tem estudos, tem ideias, as pessoas mandam, e tem uma lista de coisas que gostaríamos de fazer, mas que ainda estão no projeto. Na medida que a gente vai conseguindo os recursos, na medida que as famílias e pessoas clientes nos procuram, nos dando a demanda, as demandas, nós vamos avançando. A gente está conversando aqui com o Frederico Matos, o Fred Matos, que fundou a organização Meu Sorriso, e tem aí esse projeto, o projeto Meu Sorriso, que tem o objetivo de oferecer a promoção da inclusão social, diversão para crianças, jovens, adultos com deficiência, oferecendo a prática de esporte também. Você disse, né? É uma iniciativa relativamente nova. E como é que você avalia o nível de adesão das pessoas, das famílias, para esse projeto? Você percebe que é algo cada vez mais crescente, ou ainda tem aquelas famílias que se sentem desconfortáveis para, digamos, mostrar que a realidade delas, de fato, é diferente, que precisa de uma atenção especial? Como é que você avalia, Fred? Essa pergunta é muito interessante. Muito interessante, porque ela realmente move o objetivo do projeto. Quanto mais comprometido é a pessoa com deficiência, a nível de mobilidade, a nível de resposta, de autonomia intelectual, mais dependente ele é. Consequentemente, nós temos um indivíduo que vai sair da idade infantil, criança, adolescente, adulto, a nível físico, mas que não vai evoluir a nível intelectual, ou mesmo, brotou da mesma forma. Então, serão crianças, para o resto da vida, demandando os cuidados necessários. É como se fosse uma mãe, né, que tem o seu recém-nascido, só que o seu bebê tem 30 anos. Então, isso demanda muita, muita, muitos cuidados cotidianos. A consequência é que essa mãe, ela comece a ficar mais em casa, mais restrita. É difícil sair na rua com o seu parente. Dar um passeio na praça é um desafio. E a gente precisa mostrar para essa família que é necessário eles desopilarem um pouco. Eles descobrirem esse mecanismo de reenergização. Porque se essa reenergização não acontece, eles têm a probabilidade de atingir o que a gente chama de esgotamento mental. Existe até uma síndrome associada a isso, que é a síndrome de burnout, do cuidador. Lá fora é muito trabalhado, chama Care-Viva Burnout. E eu passei por isso. Por mais que eu amasse absolutamente a minha filha... É um esgotamento mental que você fala, não é? O ponto que a gente chega a um esgotamento físico e mental. E que essa socialização faz com que a gente suavize isso. A gente começou em 2019. Fizemos nosso primeiro passeio, nossa primeira ida ao público em... Eu tenho uma data na minha cabeça. 19 de janeiro de 2020. Fomos a Margarida Neto. E, tipo, um mês e meio depois, o mundo fechou, né? E as famílias de PCDs se fecharam mais ainda em casa. Mesmo assim, fizemos vários passeios individuais com famílias. E agora que o mundo está se reabrindo, eles estão fazendo mais contatos. Então, semanalmente eu recebo contato de famílias. Os PCDs que não têm déficit intelectual, como, por exemplo, uma pessoa de paralisia, a gente já está fazendo até um grupo de pessoas que estão pedalando o que se chama de handbites, né? Handbites é como se fosse uma bicicleta do paraplégico. A gente tem um equipamento, mas na cidade tem alguns outros. A gente já está meio que pedalando junto, já fazendo, já combinando, e aí fazer os chamados pelotes, né? De bicicletas que existem na cidade. A gente já está planejando isso. Então, as coisas vieram acontecendo num passo menor devido à pandemia e agora estão acelerando. Esse desafio que nós estamos propondo, né? Era para acontecer ontem, mas devido à chuva, a gente tem uma postergada. Domingo que vem, que é primeiro. É justamente para poder mostrar a outras famílias o projeto. Olha, nós estamos aqui. Nós estamos ao seu lado. A barreira que você tem de ir à rua com o seu parente é a nossa missão. Nós vamos tentar e nós vamos fazer de tudo para que essa ida a uma orla com o seu parente seja algo prazeroso. Para a gente encerrar, Fred, como é que as pessoas podem acompanhar as ações do Meu Sorriso chegar até vocês? Nós mantemos páginas no Facebook, no Instagram. O nome é o mesmo, né? Arroba projeto.meuSorriso. Então, projeto.meuSorriso, tudo junto. E lá nós fazemos as divulgações. Inclusive, esse evento, né? Que é no domingo. Esse evento, é até interessante esclarecer, ele não é uma competição. Não é uma corrida, não é pra quem chega primeiro. Cada pessoa vai colocar o seu desafio e nós vamos estar lá apoiando esse desafio. Então, pra ele ter uma mãe que tem uma filhinha com microcefalia, onde o desafio dela é conseguir correr com a filhinha dela por 30 minutos, empurrando no triciclo. E nós vamos ter lá dois voluntários do lado dela dando apoio. E aí, se ela... Tenho certeza. Se ela conseguir fazer isso, ela vai descobrir que, poxa, eu posso voltar aqui. E vai ser possível. E vai ser tranquilo. Vou voltar pra minha rotina. E vai ser ótimo. Maravilha, maravilha. Parabéns. Frederico Matos. Fred Matos, né? Presidente aí do projeto Meu Sorriso. voltado pra pessoas com deficiência. Parabéns pela iniciativa, viu, Fred? Conte sempre com a gente. Prazer falar com você. E que iniciativas como essa cresçam cada vez mais a tudo que a gente espera. Muito obrigado. Até uma próxima, então. Obrigado, Jesper. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado, Jorge.